Quando entra setembro O que a gente plantou Juntos outra vez Já sonhamos juntos Semeando as canções do vento Quero ver crescer nossa voz No que falta sonhar Já choramos muito Muitos se perderam no caminho Mesmo assim não custo inventar Uma nova canção Que venha nos trazer Sol de primavera Abre as janelas do meu peito A lição sabemos de cor Só nos resta aprender 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 Já choramos muito Muitos se perderam no caminho Mesmo assim não custo inventar Uma nova canção Que venha nos trazer Sol de primavera Abre as janelas do meu peito A lição sabemos de cor Só nos resta aprender Aprender Bem Bem Música Amém.